O corte perfeito não existe Nossa, seu cabelo tá lindo O que você fez? Eu Lavei Se eu olhar para sua namorada, você fica solteiro Nossa, você parece uma boneca A boneca Mãe, tem um monstro embaixo da minha cama Atenção, atenção, atenção Cuidado com as camisas falsas Oi Oi Mora onde? Na minha casa Nossa Nossa não Minha Eu espero que vocês tenham gostado Deixe o like e se inscreva para não perder nenhum vídeo E ative o sino de notificação para o YouTube notificar vocês Beijos e fé em Deus